E fala aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada, e mais, já vai deixando o like, deixando o likeão aí, se inscrevendo no canal que eu vou tomar minha Coca-Cola Tomar tantos seguidores que 3 mil, 5 mil, mano, eu nem sei mais, galera, mas que sejam muitos seguidores, que é graças de Deus Porque hoje, rapaziada, eu tomei uma decisão muito foda na minha vida, uma decisão que eu, cara, eu achava que eu nunca ia tomar tão rápido assim Mas realmente hoje vai ser o pontapé inicial, cara, hoje é dia do chute mesmo, cara, daquele dia que eu cheguei pra arrasar com essa notícia pra vocês, família Mano, pra começar, galera, vocês sabem que eu tenho muita vontade, muito sonho mesmo, de postar vídeo todos os dias no canal Cara, o YouTube pra mim hoje é como se fosse um meio de distração, uma forma de eu passar meu dia, uma forma de eu viver bem, entendeu? Cara, eu acho que tem um hobby e esse com certeza é o meu, galera, uma coisa que eu gosto muito mesmo, família Família, depois de eu pensar muito, eu resolvi, então, dar o meu primeiro passo, galera Sabe aquele nenenzinho quando tá gatiando, quando tá dando os primeiros passinhos? Mano, é eu, família, é eu, não tem jeito, galera Ontem eu entrei no Mercado Livre, família, e fiz uma excelente compra, galera Uma coisa que vai ajudar assim logo de cara, sabe? Porque eu ainda estou gravando com o meu celular, infelizmente E eu entrei lá no Mercado Livre, pesquisei vários e várias coisas lá, enfim, encontrei o que eu queria, galera Que é, na verdade, mano, não vou mostrar não, galera, não, vamos acompanhar comigo aí Porque, cara, eu vou mostrar pra vocês o que que eu acabei encontrando, galera Cara, mano, vocês tá ligado a minha luzona aqui, né? Cara, o bagulho é muito monstro pra mim Família, eu encomendei um super cartão Que, mano, acho que vai me ajudar muito, galera Deixa eu perguntar aqui Ah, isso aqui mesmo, família Sensacional, rapaziada Eu vou até abrir aqui Isso aqui, rapaziada, acho que é tipo o que tava faltando, entendeu? Esse cartão aqui vai me ajudar muito, família Opa, calma, galera, calma aí, lâmpada Esse vai me ajudar muito Mas de novo, mano, para aí, pô Vai me ajudar muito, família Porque, assim, eu tinha uma super dificuldade De quando eu ia gravar vídeo Quando eu gravava 5, 6, 7 vídeos, já era, mano Já pifava, já dava pau E a memória do celular ia pulsar E eu não conseguia gravar inúmeros vídeos pra você Então eu gravava apenas 2, 3, 4, mano Não postava muito, galera Ou melhor, não filmava muito Então, por esse motivo, essa era uma grande dificuldade minha E, cara, eu resolvi entrar no Mercado Livre e comprar, galera Então eu comprei esse cartão aqui, galera Deixa eu pegar a faquinha lá, família Vamos buscar a faquinha Calma aí que a luz vai ficar meio ruim Mas vamos pegar essa faquinha E eu achei essa daqui, vai me ajudar Então eu vou posicionar vocês aqui Que eu quero mostrar pra vocês, né, família Quero mostrar pra vocês como que ela é Como que vai ser a minha nova aquisição, né Se é que eu posso dizer isso Como que é essa bagaça aqui, irmão Acho que é assim, galera Acho que é assim É isso aí, galera Então aqui, ó É um cartão de... Comprei da Sandisk, família É isso aí, família Comprei da Sandisk São 128GB, rapaziada Dá pra ver aqui, mano Cadê essa luz agora, hein? Cadê meus ajudantes? 128GB, família Dá pra ter uma ideia de quantos gigas, mano? Quanto que é isso, galera? Mano, já tô até pensando, rapaziada Acho que eu vou gravar Acho que eu vou poder gravar a noite inteira O dia inteiro E outras coisas também, família Que andam acontecendo aqui em casa Aqui dentro do quarto Aqui no apartamento Que me deixou meio perdido, entendeu? Até por isso também Eu resolvi comprar esse cartão aqui Porque eu sei que 128GB, mano Vai dar o suficiente pra me filmar O que eu quero, galera E o que andam acontecendo, galera Que tem umas coisas meio estranhas, sabe? É... Bom, eu acho que não tá aqui, mas... É, não tá aqui mesmo, família Mas tem um... Aquele vídeo que eu gravei lá no túnel Que eu acabei encontrando Uma boneca, galera É uma boneca E essa boneca, mano É... É cabulosa, sabe? É uma boneca toda zoada Toda bagunçada Toda... Tinha agulha nela Acabei me espetando o dedo E... Eu trouxe ela pra casa O meu amigo lá O Lucas Ferreira Falou pra mim até Não trai, não leva, não leva Que isso aí vai dar mal e tal Mas, mano, eu trouxe, galera Eu trouxe, melhor, né? Então eu acabei trazendo ela pra casa E eu não sei se eu fiz bem Se eu fiz mal Eu acho que tem alguma coisa nela Que... Sei lá, cara Uma sensação meio estranha E... Geralmente à noite Quando eu durmo Geralmente à noite Quando eu durmo Eu... Cara, é uns negócios loucos aí, cara Eu vou trazer o vídeo Pra mostrar pra vocês, tá? Vou tentar filmar Porque... A minha ideia é colocar uma câmera É... No... No meu quarto Ou aqui na sala Não sei pra mim Mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, né? Na verdade eu quero saber Se... Se realmente vai acontecer Com a câmera ligada É... Se é só... Imaginação Teve duas noites Que eu dormi sozinho aqui Que a Daniela tava na casa dos pais dela E eu acabei tendo que dormir sozinho Que aconteceu umas coisas meio diferentes, galera Eu até fiquei assustado demais No primeiro dia foi normal No segundo dia eu vi que tinha alguma coisa errada E agora eu tô bem ligadão mesmo Referente a isso, família Eu não sei o que pode acontecer Pode ser que seja uma coisa boa Pode ser que seja uma coisa ruim Pode ser uma coisa que... Que vai... Sei lá Que tá... Que tá aqui Eu não sei Não sei dizer pra vocês O que eu sei dizer É que esse cartãozinho aqui Acho que vai ser a peça A chave principal Pra mim gravar Esses vídeos pra vocês Mano, a minha ideia É colocar ele No celular Ou na câmera De estar gravando a noite inteira Pra você conseguir alguma coisa errada Alguma coisa diferente Alguma coisa que... Que, cara Acho que eu nunca fiz isso, família Nunca fiz isso mesmo Mas diante das situações de agora Acho que eu vou ter que fazer Eu não sei se pode ser realmente a boneca Ou eu não sei se pode ser Que eu tenha ido a algum lugar E tenha trazido alguma coisa diferente Sei lá Em mim Ou na casa Alguma coisa assim Ou algum objeto Que eu acabei encontrando Ou algum... Mano, eu não sei dizer pra vocês, família Mas o que eu sei É que eu vou colocar esse cartão Na câmera E pretendo colocar o no quarto Cara, eu não sei, cara Em algum lugar Eu vou ter que colocar aqui Bom, eu acho que eu vou deixar No quarto, família Porque eu sei que lá Tem umas coisas que Realmente foi lá Que aconteceu Lá que eu tenho que fazer a filmagem Então eu vou deixar a câmera Gravando uma noite Sei lá A noite inteirinha mesmo Espero que esse cartão De 128GB Cabe Se não caber Eu vou trazer mais E depois vou ver a câmera Pra ver se vai ter alguma coisa diferente, galera Mas tem uma coisa Muito sinistra mesmo Muito absurda Que eu quero trazer pra vocês, família E a grande notícia, galera Eu viro a volta do canal Como vocês já perceberam É que eu vou A partir de hoje, galera Eu vou começar a passar Ou melhor A gravar A postar vídeo Todos os dias Então todos os dias Às 10 da manhã Eu quero que você Entre lá no Facebook Entre no meu canal Se não receber as notificações É... E... Cara Vê lá, galera Vê que vai Depois das 10 Vai ter vídeo Todos os dias A partir desse vídeo Entendeu? Eu postando hoje, amanhã Depois, depois E assim Se Deus quiser A vida inteira Eu vou postar vídeo Pra vocês, galera Ah, e cada vez Além dessa Essa lâmpada aqui, né, galera Que tá me ajudando muito aqui Cada vez mais Eu vou tentando melhorar O canal Sabe? Se você tiver alguma ideia Sinistra Pra mostrar Se você tiver alguma coisa Diferente Se você quer ver um vídeo Sei lá Um vídeo zoado Um vídeo de qualquer maneira, galera Que vocês queiram Que vocês achem legal Algum teste social Não sei, galera Fala aí Pensa aí As melhores ideias Eu vou trazer aqui pro canal Com certeza Isso, família Também tem alguns vídeos Que vão ser postados Depois desse vídeo Que já estávamos gravados Entendeu? Então eu vou ter que trazer aqui pro canal Porque é bem bacana mesmo Vocês vão curtir E depois é seu sucesso Família Dia após dia Vou estar trabalhando aqui no YouTube Duramente, galera Pra mim postar vídeo E não faltar nenhum Pra mim não decepcionar Vocês a mais E pro canal Alcançar cada vez mais Se Deus quiser, galera Então eu tô muito desanimado Eu tô muito empolgado mesmo Com os resultados que eu tô tendo A galera tá assistindo Tá gostando Tá curtindo Tá se inscrevendo Tem gente nova Chegando no canal sempre Isso é É um encanto, né galera Então graças a Deus Tá dando certo Tá dando certo E era isso Meu propósito Deus começa Postar vídeo Todos os dias no YouTube Com a ajuda de vocês Esse sonho tá se tornando realidade Porque cara Depois que eu comecei a postar uma vez Postei Não sei se vai dois Três meses Que eu tô postando direto, galera Tá tendo acesso Tá tendo visualização Tá tendo like Tá tendo comentário Tem gente se inscrevendo Gente nova chegando A galera perguntando pra mim Lá na rua No trabalho Em todo lugar A galera tá perguntando pra mim Sobre o canal Dando ideia Conversando e tal Mano, o canal tá milhão Graças a Deus O canal tá voando, família Isso eu sou devo A você, galera Você de casa que tá aí Todos os dias Que comenta Que deixa o like Mano, eu tô muito feliz mesmo Se Deus quiser Logo a gente vai bater A nossa meta de 3 mil 4 mil, 5 mil Mano, vamos regaçar, galera Logo, logo Quem sabe esse ano mesmo A gente não consegue bater 100 mil inscritos Mano, você é louco Seria um sonho pra mim, rapaziada Se eu conseguisse bater 100 mil inscritos esse ano Mas é isso aí, galera O vídeo já ficou meio detalhado Meio bagunçado Meio zoado aí Mas é mais pra contar pra vocês Essa super notícia É uma notícia dramática Pra mim, sabe Porque eu andei pensando Vários e vários dias mesmo Tem várias semanas Que eu tô pensando Sobre esse assunto E hoje, graças a Deus Eu consegui, família Então, é isso aí Deixa muito like Se compartilha pra todo mundo Que agora o canal Vai bombar, família Se Deus quiser Rumo ao infinito De números, galera Se Deus quiser Então deixa o like Até o próximo vídeo E fui!